A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um momento de fé. Hoje, 5 de fevereiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 17. E a palavra diz, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Amém e graças a Deus. Você está pronto para ofertar sua vida a Deus? Este é o tema do devocional desta noite. Você está disposto a sacrificar-se pelo serviço a outro cristão? De oferecer a sua vida sacrificialmente para o ministério e a fé dos outros? Ou você diz, não estou pronto a ser sacrificado neste momento e não quero que Deus me diga como devo ser vivo. Eu quero escolher o local do meu próprio sacrifício e desejo que certas pessoas me observem e digam, muito bem. Uma coisa é seguir o caminho do serviço divino, como um herói. Contudo, outra coisa muito diferente e mais grave é quando o caminho destinado a você inclui ser pisado pelas pessoas, como um capacho. O propósito de Deus pode ser ensinar-lhe a dizer, sei, estar humilhado. Filipenses 4, versos 12. Você está pronto para se sacrificar deste modo? Está preparado para sentir-se um mero pingo d'água no balde? Ser totalmente significante de maneira que ninguém se lembre de você? Ainda que pense sobre as pessoas a quem você serviu? Está disposto a entregar e derramar todo o seu ser até que seja usado à exaustão? Sem buscar ser servido, mas apenas servir? Alguns santos não podem fazer trabalho, serviço ou modesto mantendo a mesma atitude de santidade, porque sentem que tais serviços estão abaixo de sua dignidade. Amém e graças a Deus.